Sobe para oito número de mortos após queda de Paredão em Capitólio. Quatro embarcações foram atingidas. Ao todo, 27 pessoas já foram atendidas e liberadas. Ao menos duas seguem internadas. Assista agora em Últimas Notícias. Mais um corpo foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros em Capitólio neste domingo. Nove, após um deslizamento de pedras no Lago de Furnas. Segundo o Major Rodrigo Castro, às nove horas e cinquenta minutos, a primeira equipe de busca localizou o corpo do sexo masculino submerso no local do acidente. As buscas continuam para encontrar outras duas pessoas que estão desaparecidas. O Major disse que o corpo já foi levado para o posto de comando e a Polícia Civil segue com os trabalhos de identificação das vítimas. Um dos cânions atingiu quatro embarcações, com pelo menos trinta e quatro pessoas, no sábado, oito, e causou oito mortes. Um vídeo mostra o momento em que um dos cânions atinge as lanchas, veja cima. Segundo o balanço divulgado pelo Corpo de Bombeiros na manhã deste domingo, cinquenta militares estão empenhados na operação de busca, entre bombeiros militares e militares da Marinha do Brasil, onze mergulhadores dos bombeiros empenhados, especialistas nesse tipo de operação, e já familiarizados com a área de busca, quatro lanchas e três motos aquáticas da Marinha e dos bombeiros lançadas no local de busca já delimitado, além do apoio de sete viaturas. Veja o que se sabe até agora. O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais confirmou oito mortes pelo deslizamento. As vítimas são quatro mulheres e quatro homens, informou o delegado de Capitólio. Ninguém foi identificado ainda. O coronel dos bombeiros, Edgar de Estevo, disse primeiramente que a estimativa era que vinte pessoas estivessem desaparecidas. Entretanto, em entrevista para a EPTV, a afiliada Globo, o tenente Pedro Ayara, afirmou que seriam quatro pessoas desaparecidas e que eles conseguiram contato com as outras vítimas. Pouco depois, o número foi atualizado para três desaparecidos. De acordo com o coronel, quarenta bombeiros e mergulhadores estão no local do acidente, mas as buscas estão suspensas durante a noite. Segundo o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, trinta e duas pessoas foram atendidas por causa do acidente, a maioria com ferimentos leves. Dessas, vinte e sete foram atendidas e liberadas. Vinte e três delas da Santa Casa de Capitólio e outras quatro da Santa Casa de São José da Barra, a quarenta e seis quilômetros de Capitólio. Ninguém foi identificado até agora. Guarnições de Passos e Piumi foram deslocadas para a região para prestar atendimento às vítimas. A região de Capitólio e outras cidades banhadas pelo Lago de Furnas, no centro-oeste de Minas, é bastante procurada por turistas por sua beleza natural. Assim como outras partes do estado, a região tem sido atingida pelas chuvas recentes. Na sexta-feira, sete, o Instituto Nacional de Meteorologia, em MET, havia emitido um alerta de chuvas intensas, que durariam até amanhã deste sábado. Neste sábado, oito, Defesa Civil de Minas Gerais havia feito um alerta sobre chuvas intensas e a possibilidade de ocorrências de cabeça d'água em Capitólio, mas não há confirmação que essa foi a causa do acidente. A marinha disse que investiga o motivo de os passeios serem mantidos. O porta-voz do Corpo de Bombeiros de Minas, Pedro Ayara, explicou que a formação rochosa do local é do tipo sedimentar, o que torna as estruturas dos paredões frágeis e a quantidade de chuvas agravou a situação por acelerar a erosão. Veja a explicação sobre a situação do solo. Abre aspas. A gente tem uma formação rochosa, que é basicamente composta por rochas sedimentares, então são rochas que naturalmente têm uma resistência muito menor à atuação dos ventos, da água, dos elementos naturais que atuam sobre a região. Fecha aspas. Explicou Ayara. Uma outra situação que acabou infelizmente agravando foi, porque a rocha cai numa trajetória perpendicular. Geralmente, quando a gente tem ruptura por tombamento, a rocha sai de uma forma mais fatiada, ela escorre por aquela estrutura e cai de uma forma ou diagonal, ou então mesmo em pé. Nesse caso, como a gente teve esse tombamento perpendicular, e pelo tamanho da rocha, a gente acabou tendo essas pessoas diretamente afetadas, explicou o bombeiro. Para o especialista em gerenciamento de risco, Gustavo Cunhamelo, uma tromba d'água, inicialmente, citada pelos bombeiros como motivo do deslizamento, pode ter agido, como um gatilho para o deslizamento, mas não foi necessariamente a causa do problema. Para Melo, a rocha se desprenderia de qualquer jeito, por causa da erosão. Abre aspas. Essa rocha já estava com muita erosão, totalmente fragmentada, ela iria desabar em algum momento. A tromba d'água. Fecha aspas. Água pode explicar o desabamento neste momento? Pode, assim como também não precisava nada, ela iria desabar em algum momento por erosão, por um processo natural. Abre aspas. Afirmou. Nestes casos, segundo o especialista, o gerenciamento de risco consiste em isolar o local. Não tem muito o que fazer nessas situações. O gerenciamento de risco é manter distância. Você tem que isolar a área. A única gestão de risco que é feita é isolar a área. Infelizmente ali as embarcações estavam muito próximas e o desabamento aconteceu nesse mesmo momento, explicou Melo. O geólogo Fábio Braz, da Sociedade Brasileira de Geologia, relacionou o desprendimento das rochas às chuvas intensas e por um longo período e classificou o acidente como raro. Abre aspas. Fica cada vez mais evidente que realmente as fortes chuvas contribuíram para a queda desse bloco. Esse fraturamento vertical é típico de regiões de cânion. A gente também observa nos cânions do Rio São Francisco o mesmo tipo de feição. Fecha aspas. Explicou. É um fenômeno raro. Não descaracteriza o apelo turístico da região de Capitólio. É preciso, sim, que sejam tomadas, a partir dessa tragédia, as precauções necessárias, as distâncias, que seja calculado por especialistas na área de geotecnia qual, a distância segura desses paredões, disse Braz. Um segundo vídeo mostra passageiros de uma das lanchas tentando avisar sobre o deslizamento da pedra segundos antes de ela cair. O governador de Minas, Romeu Zema, novo, lamentou o acidente na rede social Twitter. Abre aspas. Sofremos hoje a dor de uma tragédia em nosso estado, devido às fortes chuvas que provocaram o desprendimento de um paredão de pedras no lago de Furnas, em Capitólio. O governo de Minas está presente desde os primeiros momentos através da defesa civil e corpo de bombeiros. Fecha aspas. Escreveu Zema. O governo de Minas está presente desde os primeiros momentos através da defesa civil e corpo Os trabalhos de resgate ainda estão em andamento. Solidarizo com as famílias neste difícil momento. Seguiremos atuando para fornecer o apoio e amparo necessários, completou. Por meio de nota, a Marinha do Brasil informou que um inquérito será instaurado para apurar causas, circunstâncias do acidente, veja nota completa mais abaixo. A Polícia Civil de Minas informou que está no local para identificar os danos e as causas do acidentes do acidente. Confira a íntegra da nota da Marinha. Adel Furnas deslocou, imediatamente, equipes de busca e salvamento, SAR, para o local. Integrantes da operação verão hora em andamento, a fim de prestar o apoio necessário às tripulações envolvidas no acidente, no transporte de feridos para a Santa Casa de Capitólio e no auxílio aos outros órgãos atuando no local. Um inquérito será instaurado para apurar causas, circunstâncias do acidente e fato ocorrido. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse.